A massa é basicamente a massa de um pandeló, então nós vamos começar com as claras em neve e nós vamos bater essa clara até ela ficar mais firminha. E daí a gente gradualmente vai adicionar o açúcar de confeiteiro, que tem quatro claras. Agora que ela já deu uma firmada, você tá vendo que ela já tá fazendo pico, né? E não tá se desmoronando toda. Então a gente vai gradualmente adicionando o açúcar de confeiteiro. Não adicione tudo de uma vez, porque senão não dá certo, né? Ficou aqui, dissolveu bem o açúcar. Agora a gente vai adicionar quatro gemas. Pode colocar tudo de uma vez, não tem problema. E vamos continuar batendo. Até incorporar. Agora a gente vai adicionar um quarto de xícara de óleo. E uma colher de chá de baunilha. Todo pandeló sempre vai baunilha, pra fazer ele ficar com pelo menos um gostinho, né? Pra não ficar assim, muito sem graça. Então a gente bate, incorpora e daí a gente adiciona os ingredientes secos. E a gente vai adicionar o fermento. E com o fermento, você nunca quer bater o fermento demais. Então eu vou usar uma peneira. Aqui tem uma xícara de farinha. Eu vou adicionar nessa xícara uma colher de fermento, uma colher de chá de fermento pra bolo. E meia colher de chá de bicarbonato. E a gente vai peneirar isso nessa massa, né? Uma super pouquíssima farinha na receita, né? Na verdade, toda receita de pandeló é sempre pouca farinha. Porque ela fica mais esponjosa, bem levinha. E agora a gente só mistura tudo na mão pra incorporar bem. Vamos adicionar um quarto de xícara de leite. Já ia esquecendo desse detalhe. Acho que vocês sempre escutam um barulho aí no fundo da gravação. São os meus cachorros. Ficam aqui roncando no chão. Meio inquietos, esperando alguma coisa cair. Pra eles comerem. Então, isso aí com a massa. Já deu essa parte também. E agora o segredo dessa receita. Vou usar uma panela de pressão. E vou usar papel manteiga. Vou jogar um pouco de óleo aqui dentro da panela. Vou dar uma montada nela. Passa na base, nas laterais. Coloco papel no fundo. E novamente passa o óleo por cima do papel. Agora a gente vai tampar essa panela. E a gente vai levar ao fogo. O fogo super baixo. Deixa eu conseguir tampar aqui. No fogo baixo. E outro segredo. A gente vai colocar uma frigideira de fundo mais grosso, né? E a gente vai colocar a panela assim. No fogo baixo vai ficar entre 30 a 40 minutos. Então, a gente já deu os nossos 40 minutos. Eu chequei quando tava no 30. E não tava assado ainda. Então, deixei o resto do tempo. Agora já tá com uma cara melhor. E agora eu só vou passar uma faca em volta. Só pra poder desenformar mais fácil. E vou falar pra vocês. Geralmente eu não tenho sorte em bolo de panela, hein? Uh, tá quente pra caramba ainda. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouquinho. Então, gente, ficou, ó. Mega fofinho esse bolo, esse pandeló. De panela de pressão. Já deu uma esfriada aqui. Agora eu vou cortar. Pra ver como é que ficou. Por dentro. Nossa. Tá bem maciozinho. Mesmo. E é uma alternativa. Pra quem não tem forno. Né? Fica mais fácil de fazer. Assim. Olha isso. Olha a maciez desse bolo. Ficou mara, hein? Tá aqui. Nosso pandeló de panela de pressão. Super macio. Cheirinho de pandeló mesmo. E tá uma delícia. Agora, o que eu vou fazer com esse bolo? Vamos ver, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado mais dessa receita básica de hoje. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita básica de hoje. Bolinho macio. Agora eu vou usar pra fazer, confeitar alguma coisa. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, ó. De deixar a sua curtida no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Assina aqui embaixo, né? Deixe seu comentário. Se tiver alguma coisa que você queira que a gente tente fazer nesse canal, vamos fazer pra vocês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.